Um minuto. Tem? Certa vez um homem de negócios estava sentado na sua poltrona no avião, quando algo lhe chamou a atenção. A menina que estava sentada ao seu lado, uma menina que parecia ter oito ou nove anos, estava sozinha, desacompanhada, tranquila, colorindo no seu livrinho. Quando, de repente, o avião começou a atravessar uma séria turbulência. O aviso do cinto de segurança logo apitou e toda a tripulação começou a ficar com medo. Começaram a gritar e chorar. Ele mesmo estava amarrado na sua poltrona com medo. E ele olhou para o lado, quando a menina estava tranquila. Quando a situação acalmou, ele não se conteve e perguntou para ela Menina, você é muito corajosa. Todo mundo ficou com medo. Inclusive eu estava tremendo. Você não teve medo? Ela olhou para ele sorrindo e falou O piloto é o meu pai e ele é o melhor piloto do mundo. Eu tenho certeza que ele vai me levar para casa. A Shreya Dam Bote Arba Feliz é aquela pessoa que confia nele. Já pensou nisso?